A prancha é um dos exercícios mais novos que a gente tem e é um dos melhores exercícios que existem para o seu abdômen, para o seu oblíquo e para as laterais aqui. Então, vamos fazer com muita concentração, gente. É fácil. Vem! Muito bom. Presta atenção na minha postura aí, porque você vai ter que estar igual. Você vai descer o seu quadril, tá? Deixa o corpo numa linha reta, como se fosse uma prancha. Coloque os cotovelos no chão e as pontas dos pés. Se você abrir um pouquinho os pés, vai ficar um pouco mais difícil o exercício. Se você fechar, vai ficar mais fácil. Então, vê aí como você prefere. Mas o mais importante, mantenha essa postura com o abdômen contraído durante 30 segundos. A prancha lateral é um pouco mais difícil, mas é possível você fazer. Então, olha, apoia o cotovelo, estende a perna de forma bem reta. Contrai esse abdômen. Nós vamos manter essa posição com o braço elevado durante 30 segundos. Não desista. Vá até o final. Agora, o outro lado, é só você virar, apoia o outro braço, estende a perna e não vamos desistir, gente. Tem um segredinho pra potencializar essa queima de gordura. terminou as três séries triplex, corre pra esteira, dois minutos, ou escada, ou em volta da sua casa, ok? Muito bom. Finalizou.